Deus não está falando que é algumas coisas, tudo, tudo, você tem que entender que tudo é possível. Aqueles que creem, aqueles que esperam o Senhor, são como um monte de ser, que não se abala, mas permanece para sempre. Ei, nós temos que nos basear numa rocha, e a nossa rocha é Jesus Cristo, é a rocha que tem nos sustentado até hoje, é a rocha que tem nos colocado de pé, é a rocha que tem sustentado a nossa casa. Você só está de pé hoje porque Jesus escolheu você, porque Jesus tirou você daquele lugar para te dar dupla honra. Então, irmãos, não deixe o desanimo bater, não deixe a tristeza bater, entrega tudo ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.